Todos os meses apaixonados por carros antigos se reúnem em Maringá. Muita gente de várias cidades participam do encontro. Nossa equipe também esteve por lá e conferiu. Carros, motos, bicicletas. Um verdadeiro desfile de raridades. Para os apaixonados por estas relíquias, um lugar perfeito. Tem para todos os gostos. Aqui, cerca de 100 participantes mostram as suas máquinas. Como proprietário deste Puma GTB, anos 78. É uma paixão e essa paixão pega a gente, a gente se envolve com isso e acaba transformando no hobby predileto da gente. O carro foi todo reformado. A reparação não termina nunca. E o investimento, segundo ele, vale a pena. Em termos financeiros, a gente não espera muita recompensa. Mas em termos de hobby, de diversão, é uma satisfação. São muitas as raridades aqui no encontro. Mas esse Dodge, anos 78, com placa preta, tem muitas curiosidades. Como a compra dele, que foi feita após seis meses de procura e foi comprada em Minas Gerais, Juiz de Fora. O valor dessa preciosidade, 60 mil reais. O proprietário do Dodge já está no 14º carro. Há 14 anos, comprou o primeiro automóvel. Quase o mesmo modelo que tem hoje. Mas com uma diferença. Na época, pagou apenas mil reais. Eu aprendi desde cedo que mais vale um gosto que um vintei no bolso. Uma coisa que sempre me acompanha. Meus filhos estão sempre comigo também. Fazem parte desse grupo. Então vale a pena sim. O encontro sempre acontece na última quinta-feira do mês. Muito carro antigo, muita motocicleta, muita gente da região. A gente tem visita aqui de Apucarana, a gente tem visita aqui de Marialva, a gente tem visita aqui de Campo Morão. E hoje, certamente, já temos aqui mais de 70 carros. Outra curiosidade é esta moto modelo americana, anos 77. O Jesus, proprietário da moto, colocou chuveiro, aparelho de som e até uma churrasqueira. Essa churrasqueira funciona a gás, aí quando participa de encontros de motociclista, aí a gente de madrugada assa uma carne, a gente vai cedo, né? Então, à tarde a fome ataca, a gente tem que assar uma carninha pro pessoal comer. E para agitar o encontro, nada melhor que o bom e velho rock'n'roll. Muito legal essa matéria sobre carros antigos, né? Eu queria até aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo, o seu Laurindo Cordiola. Ele tem mais de 20 carros antigos e um dia, olha que loucura, ele deixou dirigir o Gordini dele. Foi uma emoção indescritível, gente. Música